Olá, eu sou José Flor e eu trabalho em pintura e vou falar sobre cores. Eu estou aqui a fazer uma mesa com cores, que é a ronda das cores, depois eu vou explicar. Então, esta é a ronda das cores que eu estou a trabalhar e temos aqui no meio as três cores primárias, que são esses três triângulos, que é o vermelho, o azul e o amarelo. As cores do arco-íris são essas seis cores aqui, não são sete, como antigamente se dizia, por causa que o número seis era do demônio, então eles diziam que eram sete. Então, nós com essas três cores primárias aqui, que é o vermelho, o azul e o amarelo, nós fazemos todas essas cores aqui. Depois que pintar este pedaço aqui, vocês vão ver o pintar, eu vou falar sobre como é que nós escolhemos as cores para pintar. Portanto, vejam o vídeo até ao fim, no final eu vou explicar como é que isso funciona. Ok, para explicar como é que as cores funcionam, chega aqui mais perto da câmera diana, eu tenho as três cores primárias, se eu misturar o vermelho e o azul, vai dar o violeta, se eu misturar o azul e o amarelo, vai dar o verde, misturar o amarelo e o vermelho, vai dar o laranja. Então, o que eu fiz aqui foi o seguinte, a cor azul, vejam o bico da cor azul, aponta para aqui, então esta secção é toda do azul, e o azul que eu usei aqui, eu usei aqui no meio, então, para aqui são os tintings, que é, aliás, para cima dos tintings, que é tintura, eu uso o branco, misturo o branco na cor básica, que é esta aqui, e vai clareando a cor até chegar ao branco. Para baixo, são os shades, que é sombras, eu uso o preto misturado, o branco e o preto não são cores, é só para conseguir isto, visto que aqui estão, tem 1, 2, 3, 4, 5 anéis, na realidade, eles são 3 anéis, sendo 11 cores, 11 graduações a cor, e o preto em baixo, e o branco em cima, que dá 11, preto 12, branco 3 cores. Então, o que eu vou fazer agora aqui, é isso mesmo, aqui tenho o laranja, o laranja é essa aqui, aqui tenho o vermelho, que é esse vermelho aqui, agora o que eu vou fazer, vou combinar o laranja e o vermelho, e a cor que dá, combinado, que é o laranja e vermelho, vou pintar aqui, é a cor básica. Depois, vou juntar um pouco de branco, e pinto aqui, junto mais branco, pinto ali, junto preto, pinto ali, mais preto, pinto ali. Isto é monocromático, aqui chama-se monocromático, uma só cor, com as vastas modalidades, como a televisão preta e branca, que vocês viram a televisão preta e branca, que era graduações do cinza, cor cinzentas. Então, como é que, já agora aproveito de falar sobre a escolha das cores, para escolher as cores, vejamos. Eu quero pintar, uma parede, e vou usar o amarelo, e eu quero fazer uma combinação. Como é que eu vou fazer a combinação? Tem várias formas de fazer a combinação. Então, eu estou apontando aqui para o laranja, e eu vou fazer o complemento da cor. O complemento é a cor oposta, vai ser o azul, então eu posso usar o laranja e o azul na pintura, da parede de uma casa. Ou, posso fazer o split complement, que é, o complemento, ele depois falta para um lado e para o outro, ou seja, uso o laranja, e vou para o complementar oposto, mas salto uma casa para a direita, outra para a esquerda, ou duas casas. No caso, salto essa cor aqui, que é o violeta, e para o verde. Então, vou usar o laranja, violeta e verde. Ou, posso saltar duas casas, para aqui e para ali. Outra forma de usar a combinação de cores é agarrar na monocromia. Monocromo. Exato, toda a mesma cor. Ou, analógico. Analógico é quando as cores estão todas escorridas. Este anel é analógico, todo ele, toda a volta. Este aqui é a cor base dele. É analógico, toda a volta. Então, analógico é quando as cores saltam de umas para outras. Monocromático é quando é toda a mesma cor, com as tonalidades diferentes, claros e escuros. Complementa quando ela é o oposto. O splint complementa quando é o oposto e salta para um lado e para o outro. Então, é isso. Agora, vou misturar aqui as cores. Pode desligar. Agora, a cor que está faltando aqui é a combinação desta e essa, ou seja, o laranja e o vermelho. Que é o que eu vou agarrar aqui no vermelho. Vou juntar aqui um pouco de vermelho, para misturar as cores. E do laranja. E essa cor aqui, essa dita que aqui está, dá para pintar isto tudo aqui. Este anel. Então, estou a misturar a cor, o mais bem possível. Eu não deveria usar estas cores aqui, deveria usar estas cores, não, estas tintas. Se é a tinta acrílica, eu deveria usar a tinta acrílica daquela que a gente usa nas paredes das casas, para pintar. É melhor, porque com isto aqui não está ficando muito bom. Mas, o que interessa aqui é a explicação. Então, eu vou usar, esta é a cor básica dela. A cor básica é sempre no meio. No final, eu vou colocar, umas imagens, só com os contornos destas coisas aqui, para vocês imprimirem, fazer o desenho. Ok, agora, vou juntar um pouco de branco, para clarear esta cor, vermelho e laranja. E ficou com o vermelho a mistura ali, engoliu. E aqui tem um pouco de azul, quando eu usei anteriormente. Ah, esqueceu-me de tirar para aqui, para depois fazer os pretos. Esqueci o que eu tenho que fazer os pretos, mas não faz mal. Então, agora, vai dar um laranja e vermelho mais clarinho. Isto para ser bem, tem que ser com tinta de pintar casas, e em duas mãos. Ou três, se fosse necessário. Agora, vou juntar mais branco, para fazer mais clarinho ainda. Estas cores, vocês podem comprar em qualquer shopping. Que é usado para fazer pintura de tela, e com óleo. Então, agora, vai dar mais clarinho ainda. Então, agora, vai dar mais clarinho ainda. E aqui, para aqui. O que é daí, vida? E aí, vida? Pintar aqui na lateral da mesa também. Agora não vou usar esse pincel, vou usar outro. E vou estirar o preto para escurecer as cores. Para aquela de lá. O preto só requer um pouquinho mesmo. O preto escurece muito. Estou bem um pouquinho na ponta do pincel. E vou pintar o anel interno. Vou passar para ali que não faz mal. Vou passar para ali que vai ser mais escuro ainda. Deve não mexe aqui, por isso. Mais preto ainda. E como eu expliquei aqui, são 11 tonalidades do vermelho. Preto em baixo e branco em cima. E nos faz assim as misturas. Quando a gente faz as misturas das 11 cores, nós devemos ter 11 frascos. E misturamos as cores todas. Temos os frascos todos um ao lado do outro. E vamos olhando a ver se a monocromia das cores está correta. Que não é o que eu estou a fazer. Mas em outro vídeo eu poderei fazer isso. Com uns frascos diferentes. Pintar uma cor. Misturar as cores todas com as personalidades. Branco em cima. E o preto em branco. E o preto em baixo. O preto em baixo. Está pintado. Pronto, está pintado. Voila! Vou filmar aqui que a mesa que eu vou fazer. Vou explicar agora para ver isto melhor. Voltando a recapitular como é que nós obtemos estas cores todas aqui. Aqui são as seis cores do arco-íris, mas eu só uso as três cores primárias, que é o azul, o amarelo e o vermelho. Então vou obter todas estas cores a partir destas três primárias. Juntando o azul e o amarelo, obtenho o verde. Juntando o amarelo e o vermelho, vou obter o laranja. Juntando o vermelho e o azul, vou obter o violeta. Depois, conforme as setas apontam, transpasso o amarelo para o meio. Aqui deveria ter onze anéis, mais o branco e o preto, como eu já falei. Transpasso o amarelo para além, o verde para além, o azul para além. E quando eu transporto o verde para aqui e o azul para aqui, vou ficar com uma cor no meio, que vai ser a mistura das duas daqui, o verde e o azul. Então misturando o verde e o azul, vai dar esta cor aqui. Eu tenho doze cores à volta. Eu posso duplicar elas, dividir mais ao meio. Então posso arranjar uma outra cor aqui intermediária, que vai ser, se eu arranjar uma cor intermediária, vai ser a mistura deste verde, que foi obtido pelo azul e o amarelo, misturado com o azul. E é assim que a gente obtém todas essas cores. E nos computadores a gente consegue obter 16 milhões de cores nesse processo. Agora notou-se bem recorado do core. As cores primárias em eletrónica, nos computadores, não são estas três aqui. É o RGB, é a red, green and blue. Porque são subtrativas e nós aqui somos cores aditivas. É por isso que funciona de forma diferente. Se vocês agarrem, não é RGB, é RGB das cores eletrónica, e não vai obter nada disto aqui. Porque das cores eletrónica, misturando as três cores, obtém o branco. E aqui, misturando as três cores, obtém o preto. Na realidade, na prática, não obtém o preto, mas é quase que obtém o preto. Voilá!